Olá, eu sou a Luciane, tenho 51 anos, sou Head de Branding e Produtos para a Indústria Pharma aqui na eFarma. Então é um orgulho que eu tenho por fazer parte da liderança da empresa. Nós somos em 56% de mulheres que fazem parte da liderança da eFarma e sendo no total a empresa tem aproximadamente 70% de mulheres. Então somos sim uma força feminina que ajuda a oxigenar essas conexões, vai impulsionar a saúde do Brasil e eu tenho muito orgulho de ser uma eFarma. Bom, vamos falar sobre liderança com diversidade e inclusão. Mas antes de falar da liderança, é importante a gente ter uma empresa que tenha muito claro as metas. E nesse sentido a eFarma já vem um bom tempo trabalhando em busca de atingir metas e a gente em 2023 atingiu mais de 31% dos colaboradores e está dentro de diversidade e inclusão. A gente tem um compromisso público de atingir até 2025 35% nessa meta. E a gente vem fazendo ações muito robustas e frequentes em cima desse tema, diversidade e inclusão. Então a gente tem diversas ações afirmativas, comunidades de grupos de afinidades, a gente tem benefícios específicos para geração mais, 50 mais, 60 mais, entre outras iniciativas que a eFarma vem fazendo. Então quando a empresa tem uma estratégia bem clara, a liderança se beneficia disso e consegue criar equipes e times com uma grande diversidade e inclusão. Quando a gente tem os problemas e cada vez mais a velocidade da tecnologia, a transformação dos negócios, ganha uma agilidade muito grande. Você ter um time diverso, onde as pessoas conseguem ter olhares diferentes para o mesmo problema, criatividade diferente para a solução desse problema. Realmente a tomada de decisão do líder fica facilitada quando você tem um time que contribui de forma mais ampla para esses diversos temas do dia a dia dos negócios. Então convido você, líder, a sempre buscar as opiniões, abrir esse espaço para conversar com as pessoas e ter um time diverso para que realmente você consiga ter resultados extraordinários nos seus negócios.